Olha só, o período de estiagem se aproxima e com ele o risco das queimadas para minimizar os efeitos algumas instituições, como por exemplo Prefeitura, Corpo de Bombeiros e Produtores Rurais, se unem para traçar estratégias de enfrentamento aos incêndios. Põe na tela! A reunião aconteceu na manhã desta segunda-feira com vários produtores rurais. O objetivo foi abordar as ações de enfrentamento ao período de estiagem, como explica a Secretária Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento de Governador Valadares. Nós estamos também fazendo uma campanha de prevenção a incêndios florestais, inclusive vão fazer o lançamento dia 5 de junho e contamos também com a participação dos produtores rurais, porque eles são muito atingidos nessa época de estiagem. Então vão passar para eles informações, instruções necessárias para o combate dos incêndios que porventura houver na região deles. Valadares tem uma região muito propícia a incêndios e há 4 anos, na verdade há 5 anos, nós estamos fazendo uma prevenção e uma campanha ostensiva para que esses incêndios diminuam. E isso tem acontecido. Há já visto Ibituruna, por exemplo, que a incidência de incêndios lá diminuiu muito. A palestra faz parte de uma ação preventiva para o período entre julho e setembro, meses em que as chuvas na região diminuem, segundo o ex-militar do Corpo de Bombeiros. Em parceria com os fazendeiros aqui da região, a gente está fazendo um projeto, um programa de conscientização sobre o incêndio, de não colocar fogo nas fazendas, nas pastagens, manter acero nas fazendas, e também de treinamento dos funcionários da fazenda para eles conseguirem combater o fogo de maneira efetiva. Sozinha, a estiagem pode ser bastante prejudicial para o produtor rural. As condições, como baixa umidade do ar e mais ventos, fazem com que as vegetações fiquem mais suscetíveis a incêndios. Diversas são as consequências para os produtores rurais causadas pelos incêndios em fazendas. O incidente também é prejudicial para o consumidor, já que há a possibilidade de encarecimento dos gêneros alimentícios. Qualquer tipo de incêndio que acometa uma propriedade rural, ela vai impactar até na questão do alimento, né? Porque se o campo não planta, a cidade não toma café, não almoça e não janta. Então, qualquer incêndio que vai impactar lá na propriedade rural vai trazer consequências aqui também para a cidade, né? Na palestra, alguns materiais foram apresentados pelo Corpo de Bombeiros. A ideia é que os empresários possam adquirir material para o combate aos incêndios e treinar funcionários das propriedades para atuar como brigadistas. De acordo com o tenente, o projeto já foi implantado no Pico da Ibituruna. A gente começou ali por volta de 2020 e 2021 um projeto em parceria com o IEF e com a Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Valadares de treinamento de brigadistas, né? Das pessoas que moram no Pico da Ibituruna. A gente fez um treinamento, teve uma compra de materiais também em parceria com essas outras instituições, com compra de materiais. Então, quando teve incêndio em 2022 e 2023 também, os próprios brigadistas e moradores já conseguiam combater o incêndio antes do Corpo de Bombeiros chegar. E muitas vezes sem até acionamento do Corpo de Bombeiros. Isso aí foi muito bom para a cidade, para a população, que o incêndio não propagou muito grande no Ibituruna. Obrigado.